Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, chegou o grande dia aí de nós estar revelando, nós vamos estar revelando um novo projeto aí, o novo carro do canal, é um carro antigo, igual eu falei no Instagram lá pro pessoal, mais de três anos falando, um dia eu vou ter meu carro antigo, um dia eu vou ter meu carro antigo e chegou o dia galera, graças a Deus, com muito suor, muito trabalho, que nada é fácil, mas estamos aí com a minha caranga antiga, vai ser um projetinho bacana, vamos colocar assim que, entre aspas, vai ser uma restauração, claro que não vai ser 100%, mas vou ficar muito feliz de vocês estarem acompanhando o projeto, mas vamos colocar uma recuperação, eu não sei a palavra correta pra gente colocar aqui, mas eu creio que vocês vão gostar bastante desse projeto do carro, vai ter muita coisinha pra fazer, muito detalhe, mas vocês vão gostar, eu vou fazer um outro vídeo depois desse, vocês vão assistir um vídeo mostrando os detalhes, as coisas que precisam ser feitas nele, então não perca, vai ser legal pra caramba, meu, vai ter muita coisa legal, vai ter bastante coisa bacana, bora lá ver esse carro, obrigado a todos pelo like, pelo carinho, pelo compartilhamento, que através do seu like, compartilhamento, vocês ajudam o engajamento do canal, tá? Então se a gente tá crescendo, é graças ao like de vocês e os comentários aí, principalmente o compartilhamento, tá bom meus queridos? Vamos lá, sem enrolação, ver essa nova máquina do canal. Galera, esse carro aqui, antes de mostrar pra vocês, eu fui no despachante, ah, o despachante falou, ah, já tive um carro desse, né? Quando eu fui lá no banco, a moça do banco falou, ah, eu já tive um carro desse. Então é um carro que a galera gosta bastante, pessoal, bastante. Ali tá a nossa touro, ó, que bacana. Mais pra frente vai ter um projetinho dela também bacana, que a gente vai fazer umas coisas que ninguém fez nela ainda, a gente vai tá fazendo aí, mostrando pra vocês. Então se você é novo, veio no canal interessado por esse vídeo, se inscreve aí, acompanha, ativa o sininho, que vai ter muita coisa bacana aqui no canal. E é isso aí, galera, é um carro que ou a galera já teve, ou gosta, ou curte, e eu tô muito feliz de trazer esse carro pro canal, esse projetinho, pra mostrar pra vocês. vocês. Então vamos lá tirar essa capa, vou tirar pela frente. Vamos tirar pela frente. Vocês vão ver que carro que é, ó. Só vou mostrar agora o começo da roda, ó. Ó, a roda. E aí, antes de vocês descobrirem qual é o carro, já dá um pause aí e comenta que carro que vocês acham que é. Quem adivinha aí que carro que é, ó. Bonito, né? Aí mais pra frente eu vou ver se a gente troca essa roda, coloca uma 17. Essa aqui é a Aru 15. Ó, mais uma dica, hein, ó. Cinco furos, que na época não tinha muito desse carro. E com freio a disco, ó, a pinça vermelha. Bacana pra caramba. Agora chega de história, de onda. Quem comentou aí, já comentou. Quem não comentou, vai ficar sem comentar, porque agora eu vou revelar o carro pra vocês do canal. Ó. Esse é o novo carro do canal. o canal, galera. É um Astra. Olha que bacana. É um Astra 2.0 GLS. Como eu tô sozinho aqui, vou dar um pause rapidinho, já vou mostrar pra vocês mais algumas coisinhas. Guarda aí. Aí, galera. E esse Astra é raro, porque ele tem teto solar, ó. É um GLS com teto solar. Olha que bonito. Ele tem algumas coisas pra fazer. A gente vai ter que dar um banho de tinta nele. Mas isso aí eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo, fazendo detalhes. Mostrando detalhes pra vocês o que precisa ser feito nele aí. Essa restauração que nós vamos ter que fazer. Mas é um belo carro, né, galera? Fala. Fala aí. Olha que bacana. Olha. Espero que vocês abraçam esse projeto, que estejam curtindo. que este aqui é o nosso novo carro do canal. Olha que bacana, galera. Vou mostrar por dentro pra vocês, ó. Está inteirão. Tem alguns detalhinhos pra fazer por dentro. Mas o geral em si está muito bonito. O ex-dono já fez alguns upgrades nele também. Como esse painel aqui, ó. Do Astra mais novo. Essa manopla era do ex-dono. Essa coifa aqui fomos nós que fizemos. Trocamos a coifa que estava estragada colocando, mas isso aí não vou comentar agora, não, né? Depois a gente mostra os detalhes no próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Mostrando pra vocês. Aqui eu coloquei a capa, né? Não vai dar pra ver o banco. Mas, meu, tampão. O ex-dono colocou. Então tem muita coisinha bacana aí. A gente vai estar levantando esse carro. Restaurando ele. E quem gostar, acompanha aí, compartilha. Manda pros seus amigos. Pro pai, pra mãe, pra quem gosta desse carro. O grupo da Chevrolet. O grupo da Chevrolet. Mandar um abração pro Fernando. Do Cadete Azul. Que a gente filmou no encontro da Moca. Virou um grande amigo aí. Grande colega. Nós vamos pra encontro, galera. Imagina, depois a gente mexer nesse carro e ir pra encontro de carro antigo. Você vai estar filmando o primeiro encontro levando ele. Então vai ter muita coisa bacana, galera. Muita coisa bacana. Mesmo projetinho legal. E diferente aí. Que nós estamos trazendo pra vocês. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo dele vou tentar trazer depois. Vai ser... Um dia não vai ter. E no próximo já vou tentar trazer. Meio que em seguida. Pra não perder o foco, né? As coisas que precisam ser feitas neles, tá? E o projeto que nós vamos estar fazendo nele. Galera, eu vou fazer um vídeo dele agora. Um videoclipe. Não deixe de acompanhar que tá muito bacana. Fiquem com o videoclipe. Bom, galera. Obrigado por tudo. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.